Deus nessa noite, querido Ele diz assim Vem como você está Vem do jeito que você é E aí você diz assim, está pensando Mas você não sabe quem eu sou E aí Deus diz, eu sei quem você é Vem do jeito que você está Mas você não sabe o que eu fiz, Deus E Deus diz, eu sei o que você fez Vem do jeito que você está Mas está doendo muito, Deus Eu sei, vem do jeito que você está Mas eu não consigo perdoar Eu sei, cabeção Vem do jeito que você está Mas eu não consigo me perdoar, Deus Pelo que eu fiz Eu vou repetir Vem do jeito que você está Eu sei que você não consegue se perdoar Deus, mas eu tenho tanta saudade, Deus E Deus diz, eu sei que você tem Vem Do jeito que você está Mas eu gosto tanto da minha religião Eu sei que você gosta Mas não adianta nada você ir lá no domingo à noite É hora de vir do jeito que você está mesmo Mas foi tão injusto o que fizeram comigo Eu sei Mas está na hora de servir Mas eu gosto tanto de pecar, Deus E Deus fala Eu sei que você gosta de pecar Você peca gostoso, né? É, eu peco gostoso Você nem tem vontade de mudar, né? Não tenho Vem 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 do jeito que você está Venha como você está Porque eu vou te transformar Essa é a mensagem de Deus Não é se transforme e vem É venha que eu te transformo Os seus traumas A sua personalidade chata de conviver O seu caráter duvidoso Nojento Vem Vem do jeito que você está Vem de a mim Todos que estão cansados E sobrecarregados Que eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo E aprenda de mim Que sou manso e humilde E vocês encontrarão Descanso para suas almas É ruim essa promessa Eu acho que Pode ser pouco para você Mas para mim é tudo E ele termina dizendo Pois o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Mateus 11, 28 diz isso Not�ra ANOU64 ANihika ANOU Nina ANOUamus ANOU64 ANOU Marion ANOU64